Música O noivado Bom, o noivado, durante esse período de namoro, a família do noivo começa a frequentar a casa da noiva para observar alguns aspectos dela como personalidade, como índole, comportamento, como dona de casa, como mulher. Então, são feitas várias visitas. Durante essas visitas, obviamente, a família é recepcionada com cafés, chás, refeições, almoço ou janta. E ali ela vai estar sendo observada pela família do noivo como ela se comporta nessa ocasião. Como que é feita as refeições, como que ela se comporta ao recepcionar pessoas que estão visitando a sua casa, na montagem da mesa, na preparação dos talheres. Todo esse processo é observado para saber se realmente ela é uma boa dona de casa. Lembrando que existe na tradição as mulheres daqui da Turquia, elas já são preparadas pela própria família, principalmente pela mãe, já desde a infância a ser uma boa dona de casa. Então, ela aprende de tudo um pouco. Ela aprende sobre fazer comida, fazer limpeza, organização da casa. Ela aprende a parte de artes, artesanato, a fazer crochê, bordados, pinturas, e que se trata geral de uma casa, para manter a sua casa aquecida, protegida, em um ambiente agradável e cuidar do seu marido, do seu futuro marido. Então, é por isso que a família do noivo passa a observar, a fazer visitas, presta atenção na maneira que as comidas são feitas, se são boas, como que ela conduz na cozinha, porque aqui as refeições na Turquia são fartas. Quando se recebe convidados em casa, são vários pratos, muita comida, e então ela tem que saber realmente cozinhar e se virar na cozinha. E isso tudo é observado para saber se realmente vai ser uma boa esposa. O noivado. Em primeiro lugar, o noivo e sua família pedem, a família da noiva, a mão dela em casamento. O noivo deve levar a pessoa mais velha de sua família para trazer sorte. Isso é tradição, é costume, é cultura. O noivo paga uma quantia em ouro para a família da noiva, como se fosse um dote, que ali comprova que realmente ele tem condições financeiras de cuidar da sua futura esposa. É dever da noiva decorar o alcorão A noiva pede ao noivo que memorize um capítulo do alcorão que se chama Sura. E isso se tratando de casamento tradicional na Turquia, voltado para a religião muçulmana. O noivado é simples, barato, uma cerimônia simples. As alianças são ligadas por uma fita vermelha. A mãe do noivo corta essa fita como símbolo de saída da filha da casa dos pais. durante esse período fica combinada a responsabilidade de cada família sobre o casamento. Ou seja, é nesse período que vai ser acordado entre ambas as famílias, do noivo e da noiva, a responsabilidade sobre o enxoval do casamento e sobre as despesas com a festa, os bens materiais, a moradia. Então, a responsabilidade da noiva e da família é o enxoval. Tudo que envolve o enxoval até mesmo para a noite de núpcias. Lingerie, cama, mesa e banho, culpas íntimas. Toda preparação do enxoval é responsabilidade da família da noiva. O noivo é a festa, o salão, os bens materiais, a compra dos imóveis, a moradia. Então, essa responsabilidade mais pesada é do noivo. Decoração, sustento da sua nova família. Também, durante esse período, a noiva, já falei, é observada pela família do noivo. e as mulheres realmente na turquinha são bem prendadas. Elas sabem fazer de tudo um pouco. Tudo relacionado à casa. Elas sabem realmente como conduzir, porque elas já aprendem isso desde a infância. a noite da rena. É a noite da rena, que é uma despedida de solteiro para a noiva. Realmente, uma cerimônia muito bonita e muito importante que o noivo pode estar participando ou não. É uma festa reservada só para as mulheres. assim, ele pode estar fazendo a festa dele de despedida de solteiro e reservada também só para homens. Então, como que é essa noite da rena para as mulheres? A noiva vai se vestir com um vestido de cor vermelha. tem outras que vestem verde, roxo, porém, a tradicional mesmo é a roupa vermelha de festa. Coberta com um véu da mesma cor do vestido, cobre toda a sua cabeça. Essa festa, essa cerimônia é feita ou em casa ou num salão. As convidadas vão estar vestidas também com roupa de festa, praticamente com a mesma cor da roupa da noiva, vermelho. E ali no salão é reservada uma poltrona para a noiva ficar sentada. Ela vai ficar sentada no centro e vai entrar várias mulheres, uma com uma bandeja com velas acesas e um recipiente com a rena que vai estar sendo utilizada durante essa cerimônia que é por isso que chama a noite da rena. Essas mulheres vão estar dançando e cantando ao redor da noiva com essa bandeja e as outras segurando velas acesas. Cânticos tradicionais, músicas voltadas para a alegria, para a tristeza. Dizem as lendas que esse momento deve ser de alegria mas de muita tristeza porque ela vai estar deixando seus pais na sua casa familiar para se juntar a uma nova família. Então, ela chora, tem cânticos triste. Deixa eu ver o que mais. tá, daí ela senta a mãe do noivo uma pessoa mais velha vai, ela vai tentar colocar ela está com a mão fechada vai tentar colocar uma moeda vai tentar abrir a sua mão e colocar uma moeda de ouro no centro da sua mão na palma da mão. ela abre simboliza que ela está recebendo essa família que ela está recebendo o dote que foi pago pelo noivo antes do casamento e ali começa o processo de fazer desenhos sobre as suas mãos. Após esse gesto ela lhe recebe moedas de ouro recebe braceletes de ouro coceira de ouro colar de ouro tudo que é voltado a ouro depois que passou esse ritual da reina se coloca uma luva vermelha na mão dela e ali passa o processo de comida bebida de dança de cânticos já o noivo ele pode como eu falei ele pode tanto estar participando dessa cerimônia da noiva como ele pode estar fazendo a festa dele reservada a festa do noivo é como também só homens geralmente amigos e parentes em um salão onde tem comida tem bebida alguns contratam mulheres para fazer dança do ventre mas é só isso é uma coisa bem respeitosa só para gastar ali o tempo enquanto está acontecendo a noite da reina da noiva o noivo está ali com os amigos e parentes juntos conversando se alegrando então esse é o período da noite da reina que é a despedida de solteiro que acontece antes do casamento agora vamos para o casamento e a despedida A fita vermelha A cerimônia do casamento O casamento é feito no salão de festa Todo decorado, como eu falei no início A decoração, toda essa parte de responsabilidade Da família do noivo Diferente do casamento que é feito no Brasil E no resto do mundo que tem a tradição Que o noivo não pode ver a noiva vestida de noiva Os pais O pai da noiva conduz ela até a igreja O noivo está aguardando ela na igreja Não, aqui na Turquia é diferente O noivo vê a noiva vestida de vestido Antes mesmo do casamento Eles tiram fotos Antes do casamento juntos E o noivo Vai até a casa da noiva Buscá-la De carro O carro É decorado com fitas E flores Como se fosse um presente Um embrulho de presente Ele vai estar buscando A noiva na casa dela Para ambos irem juntos Até o salão de festa Que é a parte final do casamento Então durante esse percurso Da casa da noiva Até o salão de festa Vai um carro à frente Do carro dos noivos Que é onde vai estar filmando Vai ter música Soltar fogos Que é uma coisa bem interessante Aqui todo mundo fica sabendo Quando tem casamento Porque é anunciado Por onde eles passam E atrás do carro do noivo Vem uma carriata De carros Que é de amigos e parentes Eles vão o tempo todo Desse percurso Da casa da noiva Até o local Da festa Buzinando Então em qualquer lugar Que eles passarem Todos vão saber Que ali está passando Uma carriata de casamento Porque realmente Eles fazem barulho Soltam fogos Alguns tiros Com arma Para cima E quando chegam ali No salão de festa Eles são recepcionados Pelos convidados De pé Com aplausos Muita alegria Ali já está reservado Duas poltronas Que é para justamente Eles sentarem Para eles sentarem E ali É recepcionar Os convidados Ter muita comida Muita bebida Sem álcool E ali as pessoas Se confraternizam Não é uma cerimônia Muito demorada Também E por final Tem a tradição De tirar foto Com os noivos Então o que é feito Eles ficam de pé E as pessoas Vão se despedindo Dali Eles Antes De tirar foto Eles colocam Na roupa da noiva No vestido da noiva Moedas De ouro Com fitinhas Notas De dinheiro Isso Tanto na roupa Do noivo Quanto na roupa Da noiva Que na verdade Todo esse presente Essa Esse presente Que eles recebem Que é em ouro É justamente Para eles Iniciarem Uma nova fase Da vida deles Sem dificuldade É como se fosse Assim Para a prosperidade Então se dá Muito ouro Muitas essas Moedinhas De ouro Braceletes De ouro Colares De ouro Presente Tudo de ouro É É diferente Do casamento Por exemplo Que no Brasil É feita Uma lista De casamento Onde as pessoas Dão Móveis Não Essa parte toda É do noivo Então O presente Que os convidados Dão São moedas De ouro É algo De ouro E Logo em seguida Tiram a famosíssima foto Com os noivos E vão se embora Então Esse foi o assunto De hoje Sobre casamento Eu vou estar Compartilhando Através de fotos Cada etapa E talvez Através de pequenos Vídeos Para entender melhor Isso é muito interessante E realmente É uma festa Assim Muito tradicional Muito importante Aqui na Turquia O casamento É levado muito a sério É um casamento Que tem que durar A vida toda Porém A gente sabe Que Não é diferente Do resto do mundo Que vai depender Dos dois Né Do companheirismo Da compreensão Da paciência Né De ambos Realmente estarem Unidos Em momentos difíceis Então Mas o casamento Turco É assim Eu espero que você Tenha gostado Do conferido De hoje E Para você Que talvez seja Brasileira Ou de outra Nacionalidade Que está com Um relacionamento Com um turco E pretendem Se casar Observa Bastante Todas essas Etapas Para ver se Realmente É uma coisa Séria Porque assim Não quer dizer Que é uma regra Geral Né Quer dizer Que é uma Obrigação Seguir Exatamente Tudo isso Mas É tradição Costume É cultura Né É Iniciar Todo esse processo Então Presta bem atenção E vê se realmente É isso Que está acontecendo Com você Espero você No próximo vídeo Espero que tenha gostado E Beijos no coração De vocês E até a próxima Fui Tchau Tchau